Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui nessa aula de hoje, onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre práticas em hematologia, tá bom? Aplicada de uma forma dia a dia do biomédico, resolvendo casos clínicos e entendendo os pormenores dessa prática. Eu convido vocês então, hoje a gente já encerrou o assunto de anemia, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entender o leucograma, as leucemias, mieloides e linfóides, para que possamos então prosseguir de uma maneira mais adequada para o nosso entendimento. Seja bem-vindo aí desde já, Nathalie, Paula, Alexander, Carolina, Lurian, muito obrigado pela participação de vocês, pelo carinho, pela presença e agora a gente vai prosseguindo aqui para a nossa disciplina, tá bom? Olha lá então, no tema da aula de hoje, hoje a gente vai construir o entendimento do leucograma, certo? E nisso daí faz parte de todo um conteúdo que a gente precisa construir. Na aula passada, de uma forma prática, eu passei para vocês como que você vai trabalhar a questão aí do visualizar, né? Na lâmina, então a gente fez uma dinâmica aí, coloquei o meu olho no microscópio junto com vocês, onde vocês puderam vir aí célula a célula, discutir célula por célula, né? Espero que vocês tenham tido tempo de desenhar essas células aí no seu caderno, porque, pessoal, é uma forma muito boa de você aprender, tá bom? Esse tipo de situação. Então, a gente só fica bom realmente em hematologia, em análise na hematologia, quando a gente faz essa visualização no microscópio, tá? E essa visualização é desenhando os detalhes como vocês fizeram na última aula, onde a gente contou reticulócitos, né? Juntos. Eu demonstrei como é feita essa contagem de reticulócitos, isso aí faz parte do dia a dia do biomédico dentro da análise clínica. E demonstrei célula a célula como a gente conta, né? lá numa revisão de lâmina. Óbvio, foi só célula a célula, mas também a gente vai fazer a revisão de lâmina, eu vou deixar para você um exercício de revisão de lâmina, para você ir treinando aí, certinho? Então, vamos lá, prosseguindo aqui, você já consegue observar aí o meu slide, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, aumentando aí o seu conhecimento, obviamente. Pessoal, tudo na revisão de lâmina, na análise do leucograma, é óbvio que hoje tem as automações laboratoriais que nos auxiliam muito, né? Eu falo que 90% dos hemogramas são resolvidos de forma automatizada. Os aparelhos hoje, eles conseguem contar não apenas o número de hemácio, o número de plaquetas, o número de leucócitos, mas também eles conseguem diferenciar os leucócitos, né? Bastão, neutrófilo segmentado, eosinófilo, linfócito, monócito, e tem aparelho que conta, né? E identifica algumas células blásticas. Óbvio que ele sempre vai dar alguns alarmes, e nessa estrutura de alarme, o biomédico, né? Responsável ali pelo setor, ou farmácia de bioquímica responsável ali pelo setor, ele vai fazer esse procedimento aqui, olha, coloca uma gotinha de sangue, né? Na lâmina, certinho? E com a lâmina extensora, vai promover esse movimento aqui para trás, até encostar na gota de sangue, né? Essa gota de sangue, então, ela vai se espalhar na ponta da extensora, e aí depois você conduz, né? Para frente, sem parar. Não precisa nem colocar força, é só conduzir mesmo, né? A gota de sangue, para promover aquilo que nós chamamos de esfregaço sanguíneo. E o bom esfregaço sanguíneo, pessoal, é aquele que contém, né? A cabeça, corpo e cauda do esfregaço, aonde principalmente essa porção da cauda aqui, e a primeira porção do corpo, é a que a gente utiliza para fazer a contabilização, né? Da porcentagem ou da contagem diferencial de leucócitos, certinho? Então, fez a extensão, né? A gente coloca aqui o objetivo do microscópio e vem de forma em zigue-zague, do jeito que eu tô fazendo aqui com a seta, ó, promovendo essa contagem, né? De 100 células, ok? E aí, obviamente, que depois que esse esfregaço corou, secou, né? A gente vai corar, né? Então, primeira etapa, é, coloca a gota de sangue, segunda etapa, né? Acomoda a gota de sangue na extensora, terceira etapa, inicia o esfregaço, e quarta etapa, deixa secar esse esfregaço, e depois faz a coloração, né? A coloração por corante de Leishman, né? Ou corante panóptico, ou Gimsa, né? Você vai ter uma lâmina dessa forma aqui, olha, onde eu tenho cabeça, corpo e cauda do esfregaço. E aí, promover, né? A parte da contagem na cauda, né? Que é onde as células ficam mais espalhadas, ficam mais visíveis, né? Tem pessoa que quer contar aqui no corpo e na cabeça, aqui você não vai ver nada, vai ver um amontoado de células, não recomendo contar aqui, então, por isso que o esfregaço, o esfregaço, ele tem que ter essa extensão, né? Tem gente que coloca o esfregaço até o final da lâmina, né? Lembrando que a objetiva do microscópio, ela não vai vir até aqui, então, por isso, essa estrutura de cabeça, corpo e cauda, ela tem que ficar mediana na lâmina do esfregaço. E sempre a extensora tem que ter, né? Um tamanho menor do que a lâmina, não dá para pegar uma lâmina e colocar sobre outra lâmina e fazer a extensão, porque essa borda do esfregaço aqui vai coincidir com a borda da lâmina e na hora da leitura, a objetiva do microscópio não alcança isso daqui, ó. Então, por isso que a extensora é sempre menor, tá? E aí procurem fazer um esfregaço nessa estrutura, onde sempre vai ter ali uma boa visualização, né? E dessa forma é uma boa... uma boa... um bom diagnóstico, certo? E aí a gente promove aqui, ó. Iniciei aqui no corpo, normalmente a gente inicia na cauda, né? Vai fazendo um zigue-zague. Olha lá, fiz aí uma forma em zigue-zague, né? Como a gente faz a leitura. Inicia, vem na borda, lê a borda, vai andando campo a campo e contando célula a célula. Vamos supor que eu iniciei nesse campo aqui, eu vou contar todas as células que eu visualizei aqui, passo para o próximo campo, né? E aí chegou na borda, né? Eu vou contar a borda, passo para o próximo campo e vou andando campo a campo, contando campo a campo, fazendo, né? Um caminhar na lâmina em forma de zigue-zague, porque eu preciso contar as células de maneira homogênea, por isso esse método de zigue-zague é um método bastante pertinente. Tem gente que conta a lâmina só aqui no meio. Aqui no meio tem muitas células pequenas, como linfócitos, neutrófilos, tá? É... agora as células maiores, como eosinófilo e monócito, você vai encontrar mais aqui, olha, nas bordas. Então não posso ficar contando só nas bordas, não posso ficar contando só no centro. Eu tenho que fazer a contagem, né? De forma de zigue-zague, para que haja então uma homogeneidade, né? E uniformidade na minha contagem, tá bom? É dessa forma que a gente vai prosseguindo, é dessa forma que a gente vai fazendo, tá bom, pessoal? E aí, olha só, quando eu estou lá na cauda do esfregaço, eu visualizo assim, as hemácias bem espalhadinhas, né? As plaquetas bem espalhadinhas e a célula, né? Bem espalhadinha. Isso aqui é um neutrófilo segmentado, como vocês já viram na aula passada, na nossa prática, né? Apresentando aí um, dois, três lóbulos, tá? Então, olha só uma plaqueta, olha só uma hemácia normocítica, normocrômica, tá? E aí, obviamente, que nessa perspectiva eu tenho, né, a linha de maturação dos meus neutrófilos, né? Que começa ali, né? É, steam cell, né? Formando um tecido mieloide e aí se diferencia nessa primeira célula aqui, olha, que eu chamo de mieloblasto, né? O mieloblasto é uma célula mieloide matura, né? Que contém na sua estrutura nucleolus, que são exatamente estas estruturas que vocês estão visualizando aqui na ponta da seta, né? Estes nucleolus, né? Representam imaturidade celular, certo? Então, todas as vezes que vocês visualizarem uma lâmina, né? Que encontrarem células com núcleo representando nucleolus, você pode ter certeza que é uma célula imatura, tá bom? E a característica do mieloblasto é justamente esta. É uma célula grande, né? Com citoplasma abundante, com núcleo grande e apresentando nucleolus em sua estrutura, tá? No citoplasma você vai encontrar um pouco de basofilia, como vocês estão vendo aqui, olha, pelo mesmo princípio da síntese proteica que a gente estudou lá nos eritroblastos, né? O RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma sintetizar proteína e por isso que você vê, né? Esta coloração mais vasofílica no citoplasma de mieloblastos. quase não se percebe a presença de grânulos, como vocês estão vendo aqui, né? Os grânulos vão ficar mais evidentes no pró-mielócito. No pró-mielócito, então, você observa já a presença de bastante grânulos, é uma característica do pró-mielócito, tá? Um núcleo com a cromatina um pouco mais densa, né? O que você percebe desse núcleo para esse núcleo? Não é que a coloração ficou mais densa, né? E dessa forma os nucleolus, eles podem ainda estar evidentes ou não, tá? Como aqui você já não consegue perceber a presença de tantos nucleolus assim. Você consegue perceber sombra de nucleolus células como essa daqui, olha, tá? Ou essa daqui, olha, certo? Mas não estão tão definidos quanto no mieloblasto. A principal característica do pró-mielócito é essa presença de granulações bastante grosseiras. Depois essa célula vai se dividir, né? Mitoticamente, assim como no mieloblasto se dividiu para o pró-mielócito e aí eu tenho a formação da próxima maturação que é o mielócito, tá? Olha lá, o mielócito já é uma célula com um núcleo um pouco mais reduzido, né? Um citoplasma um pouco mais reduzido, apresentando granulações mais finas do que o pró-mielócito, certo? E já inicia o próximo estágio que é um núcleo formando aqui, parecendo um caroço de feijão, né? Que ele vai invaginar-se para o nosso próximo etapa aqui, olha, que é o metamielócito, que já lembra muito a estrutura do neutrófilo bastão, mas ainda tem um núcleo bastante grosso, né? E as granulações são tão finas quanto a do mielócito, certo? E aí depois se divide em bastões, certo? E os bastões ali, obviamente, já apresentam um núcleo não segmentado, granulações finas, características do neutrófilo, já são encontrados na circulação periférica, né? Até 8% é normal você encontrar os bastonetes, certo? E aí nessa sequência, meloblasto, né? Divide matura em promielócito, divide matura em mielócito, né? E se divide em metamielócito, matura para bastão, e aí com o tempo, né? Isso aqui já cai na corrente sanguínea, certo? Já é comum a gente observar a presença de bastão, neutrófilo, bastão ou bastonete na corrente sanguínea. Em questão de horas, esse núcleo não segmentado, ele passa a segmentar, como você está vendo aqui, olha, neutrófilo bilobulado ou segmentado, tá? E aí passa mais umas horinhas, segmenta em 3 lóbulos, mais algumas horinhas em 4 lóbulos, mais algumas horinhas em 5 lóbulos. É comum você ver neutrófilo, né? Segmentado bi-, tri-, tetra- e pentalobulado. Quando você começa a enxergar neutrófilos acima dessas lobulações, 6 lobulações, 7, 8, 9 lobulações, são neutrófilos bastante antigos e esta é uma característica que reporta anemia carencial, né? Que a gente viu anemia carencial ferropriva, anemia carencial megaloblástica, né? Você vai encontrar esses achados, que são os neutrófilos hipersegmentados. Quando, professor, eu posso classificar um neutrófilo em neutrófilo hipersegmentado? É quando, né, você encontra acima de 5 lóbulos na estrutura do neutrófilo. 6, 7, 8 ou 9 já é considerado neutrófilo hipersegmentado, tá bom? E aí, nessa estrutura de maturação, você percebe, né, que nessa maturação aqui, ela está indo aqui da esquerda para a direita, aonde mais maturo, né, está caminhando no sentido da direita, tá bom? E o mais imaturo está caminhando no sentido da esquerda, certo? Então, nesse sentido aqui, quando a gente observa, assim, é presença de neutrofilia com desvio à esquerda. O que que está falando nessa observação? Neutrofilia apresenta muito neutrófilos. Com desvio à esquerda significa que apresenta muitos neutrófilos, mas também apresenta neutrófilos jovens, muitos bastões, né, e até pode apresentar metamielócitos em alguma situação, tá? Então, eu tenho um desvio à esquerda com neutrofilia. Eu entendi que tem muito neutrófilo e tem células jovens de neutrófilo, como bastão e metamielócitos. Agora, se tiver observação, presença de desvio à direita nos neutrófilos. Desvio à direita significa que essas células neutrofílicas que foram encontradas estão hipersegmentadas ou ainda pode vir assim, ó, presença de desvio à direita, né, ou neutrófilo, presença de neutrófilos com hipersegmentação ou presença de neutrófilos hipersegmentados. Dá na mesma, né? A clínica vai entender que esse paciente está com alguma anemia carencial. Aí, óbvio, né, o médico vai olhar os índices hematimétricos, né, tá com VCM diminuído, o hemoglobina baixa, CHCM baixo, CHCM vai apontar uma hemácia hipocrômica, não é? Além disso, o hemoglobina vai apontar aí para uma sugestão de microcitose, um RDW elevado vai entender que tem anisocitose e aí eu vou falar, olha, essa pessoa está com anemia ferropriva, não é? Então, vamos dosar a ferritina dela para comprovar isso. Deu ferritina baixa, pronto, matou a charada, né, anemia ferropriva, vai ali, então, suplementar com ferro, sulfato ferroso, tá? E, no caso, se for um VCM aumentado, não é? Já vai suspeitar ali, principalmente se o VCM estiver acima de 105 centolitros, vai suspeitar aí do anemia megaloblástica, nesse caso, uma suplementação aí de ácido fólico ou vitamina B12, não é? Mas eu não posso administrar sem antes dosar ou determinar o que está carencial, se é ácido fólico ou vitamina B12, para isso eu vou fazer, obviamente, né, a minha determinação laboratorial. E aí, olha só, toda resposta inflamatória, como você está vendo aqui, olha, gera edema, né? Então, está vermelho, está inchado, tá? Tem um centro necrótico produzindo pus, né? Então, o pus já é um subproduto necrótico, né, células mortas, aonde você vai ter ali a descontinuidade da membrana celular, né, produzindo esse material purulento. Se eu pegar esse material purulento, esfregar em lâmina, né, e aí fixar pelo calor, deixar secar, né, o que que vai acontecer? Eu vou conseguir corar isso aqui. E quando eu coro, né, pelo grã, né, eu vou observar essa estrutura aqui, olha, vários neutrófilos, né, presentes aqui, olha lá, neutrófilo, neutrófilo, não é só porque são neutrófilos, não é só porque que não está bonito, igual aqueles que o senhor mostrou. Está no meio de um campo de batalha, né, você vê aqueles soldados, é, fardados, né, bem equipados, é, bem apresentáveis ali nas paradas de 7 de setembro, né, é uma coisa. Agora, se você ver esse mesmo soldado no meio do campo de batalha, na guerra, levando pancada, é, vai ser totalmente diferente a visão, é isso que você está percebendo aqui, olha, né, numa secreção purulenta, você percebe os neutrófilos que têm a função de fagocitose, como a gente viu na aula passada, né, se apresentando aqui de uma maneira bastante peculiar. E aí, junto desses neutrófilos, olha, aqui dá para perceber que era um neutrófilo bastão, da mesma forma que aqui, a maioria deles já perderam a sua membrana citoplasmática, que você enxerga aqui é só fragmentos nucleares, alguns têm uma membrana um pouco mais íntegra, né, é, e aí você consegue perceber melhorado a visão. Mas, né, por que que eles perderam a membrana citoplasmática? Porque o campo de batalha é assim, né, você mata, você morre, e aí perde a membrana membrana citoplasmática, essa membrana citoplasmática tem fosfolipídio, se transforma em fosfocolina, a fosfocolina é o material que está junto ali com o pulso, isso cai na corrente sanguínea e estimula o fígado a produzir proteína C reativa, tá? Por isso que quando você começa um processo infeccioso, normalmente você vai encontrar no leucograma neutrofilia com PCR alto, tá? Porque a própria situação purulenta, né, gerada aí, pelo processo infeccioso, libera também fosfocolina que cai na corrente sanguínea e você vai começar a produzir proteína C reativa, tá? Então, olha só, quando eu tenho neutrófilos no meio da situação e o agente agressor, olha, cocos gram-positivos em cadeia, sugestivo, né, de estreptococos, ok? Por que sugestivo? Eu só vou confirmar no outro dia, quando crescer na placa, eu fizer a prova da catalase e der uma catalase negativa. Não, realmente esses cocos gram-positivos são do gênero estreptococos, tá? Aqui nessa outra situação, eu até observo, né, esse neutrófilo aqui, ele fagocitou vários cocos gram-negativos ou diplococos gram-negativos, que pode ser uma neisseria meningitida, se for um material licórico, por exemplo, ou pode ser uma neisseria gonorreia, se for um material de secreção uretral. Olha lá, ele fagocitou muitos diplococos gram-negativos. Esse aqui ainda apresenta um pouquinho de membrana, mas isso aqui é pus do mesmo jeito, tá? Seja no líquor, seja na secreção uretral. Então, sempre você vai ver o agente agressor, né, sendo atacado aí por um neutrófilo em campo de batalha, né? Olha ali, o agente agressor diplococos gram-negativo. E aí, esse campo de batalha, como eu falei, né, libera a fosfocolina que vai atingir o fígado e o fígado vai produzir proteína C-reativa, o que vai ativar o sistema complemento. A proteína C-reativa é uma proteína do sistema complemento. E aí, também, esse mesmo material aqui é o que nós entendemos como fator de crescimento de granulócitos e monócitos. Como eu tô perdendo neutrófilos e monócitos em campo de batalha, porque são duas células que fazem fagocitose, que promovem defesa por fagocitose, a diferença é que o monócito, além da fagocitose, ele também apresenta antígeno para o linfócito TCD4 estartar um processo de produção de ativação do linfócito B para que esse produza anticorpos, né? E aí, esse campo de batalha vai produzir a própria substância que vai ativar a medula óssea, né, que eu chamo de fator de crescimento de granulócito e monócito, junto com interleucinas inflamatórias, interleucina 1, interleucina 3, tá? E interleucina 6, interferon alfa, interferon gama, lembra lá das anemias por doenças crônicas? São interleucinas inflamatórias, que se postergar por mais de 21 dias, ainda vai dar problema levando a anemia por doença crônica, tá? E aí, comumente, uma infecção aguda produz esses fatores que vão ativar a medula óssea, né, no tecido mieloide, né, esse fator de crescimento, né, entrou aqui, ativou a célula mieloide a se diferenciar em mieloblasto, né, mieloblasto, célula imatura, apresentando nucleolus, depois isso se divide em promielócito, certo? Depois os promielócitos, né, maturam mais um pouquinho, são uma célula grande, até maior, né, do que os próprios mieloblastos, apresentando granulações grandes, grosseiras, certo? Se dividem aí, então, em mielócito, certo? Que se dividem em metamielócito, e aí, a diferença do mielócito para o metamielócito é que o metamielócito apresenta uma invaginação nuclear, né, o que já prepara ele para transformar na próxima etapa, que é o neutrófilo bastão. O mieloblasto apresenta em torno de 20 micras de diâmetro, 18 micras, perdão, de diâmetro, com nucleolus evidentes. O promielócito apresenta 20 micras de diâmetro, ele até aumenta um pouquinho, apresentando granulações no seu citoplasma, núcleo com nucleolo evidente ou não, tá? Depois matura em mieloblasto, você já não percebe a presença de nucleolo, em torno de 15 micras de diâmetro, já diminuiu bastante o tamanho, né, condensa o núcleo, invagina o núcleo, se transforma em metamielócito, granulações bem finas, e aí se transforma em bastão, que já tem a estrutura necessária para promover a infagocitose, né, no organismo, e aí por fim vai segmentando o seu núcleo à medida que o tempo vai passando, certo? Neutrófilo bilobulado, né, trilobulado, né, e por assim vai. Então, nessa estrutura aqui, pessoal, o que você está percebendo? Que o metamielócito, né, perdão, o mieloblasto, ele começa a maturar, a steam cell, ela já se divide ali em dois mieloblastos, cada mieloblasto se divide em dois promielócitos, né, cada promielócito se divide aí em mais dois mielócitos e vai maturando. O que você está percebendo aqui? Um aumento escalonado de células, né, um aumento normal, onde 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, e aí vai embora, né? E isso é uma leucopoese normal, né, isso é uma leucopoese que se espera, né, de cada etapa. E aí, obviamente, maturando, né, eu vou ter no final bastão e neutrófilo segmentado, né, e vai lobulando isso daí tranquilamente, aumentando a população de células à medida que eu vou dividindo essas células. Agora, se por um motivo de translocação, né, se por um motivo de mutação, por exposição a agentes mutagênicos, né, o ser humano vira a estartar um processo leucêmico, o que é um processo leucêmico? Quando algum desses clones aqui, olha, mieloide ou linfoide, né, são afetados, ok? Então, dependendo dos clones que são afetados, eu vou ter variações nas leucemias, certinho? Isso depende muito, né, da exposição, né, agentes mutagênicos, eles alteram, eles têm a potencialidade de mutar o material genético, por isso que são chamados agentes mutagênicos, que são as radiações ionizantes, são os compostos químicos, né, capazes de promover lesão no DNA, exposição a alguns compostos químicos, como o brometo dietídeo, por exemplo, né, ou outros compostos desinfetantes halogenados, né, o formaldeído, né, são todas substâncias que quando você entra em contato ou são expostos a esses agentes, você corre um sério risco, dependendo da quantidade de exposição e dependendo do tempo de exposição, corre um sério risco de alterar, né, ou mutar o seu material genético. E quando eu falo de clones, não é, celulares, é, uma mutação em um clone celular, uma alteração genética em um clone celular pode levar a processos carcinogênicos, nesse caso a leucemia. Como que esses processos acontecem? Todas as nossas células, pessoal, elas têm um mecanismo de defesa chamado de apoptose, a gente viu isso, né, nos primórdios aí da biomedicina. Essa apoptose, ela faz com que a célula, quando ela entra em erro genético, né, ou quando ela tem alguma situação que não é conformidade com a vida ou é inviável à vida, essa situação vai levar a célula à morte celular programada, que eu chamo de apoptose, certinho? Nessa apoptose aí, o que vai acontecer? A célula morre e não, é, não posterga aí a sua linhagem. Por exemplo, se um mieloblasto, né, se dividir e esse mieloblasto ficar alterado geneticamente, promover um erro na divisão mitótica, promover um erro na duplicação do material genético, essa própria célula já tem um mecanismo de autodefesa que ela se autodestrói, para que não continue o seu clone promovendo essa situação para uma situação carcinogênica no ser humano, tá bom? Agora, quando sofre uma mutação nos genes promotores da apoptose, né, aí esse gene já não funciona mais, e aí a pessoa perde o controle da morte celular programada. Por um outro lado, essas mutações também geram, né, o desequilíbrio dos genes promotores da divisão mitótica, que geram a mitose descontrolada e, por um outro lado, geram a célula com mitose descontrolada, sem controle da apoptose. E é onde eu tenho a proliferação celular descontrolada, conhecida como câncer ou carcinogênese. Quando isso acontece, né, em tecido mieloide, eu tenho leucemia mieloide. Quando isso acontece em tecido linfoide, eu tenho leucemia linfoide. E uma das primeiras situações que a gente observa no leucograma é, primeiro, presença de linhagem de células imaturas, porque é normal a gente encontrar neutrófilo segmentado, neutrófilo bastão, em um leucograma humano normal. Tem situações de infecção grave que você pode até encontrar mielócito também, tá? Mas, nessa circunstância, pessoal, você pode começar a encontrar células imaturas, como mieloblasto, promielócito, né, mielócito, de maneira desordenada, e aí sim ser caracterizada uma leucemia mieloide por causa disso. Você pode até encontrar células imaturas de forma escalonada, onde é comum a gente sempre encontrar maior número de descendentes mais maturos. Por exemplo, aqui 64% de neutrófilo, 32% de bastão, 16% de metamielose. Estaria normal, né, sempre o mais maturo em maior quantidade do que o imaturo. Agora, o que não dá é pra eu quebrar esse escalonamento, né, encontrar aqui, por exemplo, 32% de mieloblasto. Opa, tem alguma coisa errada, né, 32% de mieloblasto. Aí não encontra nada de promielócito, nada de mielócito. Só encontra ali alguns segmentados de bastões, tem alguma coisa errada. Tem algum clone de mieloblasto que tá proliferando além do normal. Isso é leucemia mieloide, tá? Então, dependendo do clone afetado, eu posso ter leucemia mieloide mielocítica, promielocítica, tá? Posso ter essas leucemias classificadas de acordo com o clone que foi alterado, certo? Então, olha só. Nesse leucograma aqui, né, um leucograma normal, onde a gente observa aqui o número de leucócitos normais, 5.602 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Se você perceber, né, dentro desse valor de referência, tá normal. O valor de referência para leucócitos, na normalidade, é de 3.800 a 10.600, certinho? Mas, porém, né, você vai observar aqui também que o leucograma não é somente contagem absoluta de leucócitos. Ele também faz a contagem relativa, onde desses 5.602 leucócitos, eu encontrei 2% de bastão, neutrófilo bastão. Não encontrei mieloblasto, não encontrei promielócito, não encontrei mielócito, nem meta. Encontrei neutrófilo bastão, que é normal, tá? E aí, olha, 2% de 5.602, eu tenho 112 bastões, né, representando esse número aqui, olha. E aí, se eu olhar no valor de referência, é normal, é comum eu ter de 1 a 8% de bastão. Então, 2% tá dentro da normalidade. E em valores absolutos, como o valor absoluto tá normal, espero que esse valor aqui também esteja normal. Olha, 112 neutrófilos bastonetes, tá dentro da normalidade em valores absolutos, é de 40 a 840, então tá tudo certo. Da mesma forma, neutrófilo segmentado, encontrei 53% desses neutrófilos, não é? 53% tá dentro da normalidade, que é de 40 a 70%. Se tivesse acima de 70%, seria aquilo que eu falei, neutrofilia, tá? Se tivesse abaixo de 40%, seria neutropenia, tá bom? E quando começa a encontrar aqui, por exemplo, bastão acima de 8%, aí seria um desvio esquerdo, ou seja, presença de células jovens acima do normal. Se começa a encontrar metamielose, tá, acima de 1%, desvio esquerda. O fato de encontrar metamielose já é um desvio esquerdo, não é? Mas até 1% aqui, dependendo da infecção, é aceitável, tá bom? Então, tudo que eu encontrar daqui pra cima, né, metamielose, melose, promielose, já é um desvio esquerda. E bastão acima de 8% também já é um desvio à esquerda. E aí, desses 53% de neutrófilos segmentados, né, 53% de 5.602 representa um número de 2.969, né, o que também está dentro da normalidade, que é de 1.600 a 7.000. Se eu somar o número de neutrófilos segmentados com o número de neutrófilos bastão, dá 53 mais 2%, 55%. Então, isso aqui representa o número de neutrófilos totais, né, que é a soma também desses dois números absolutos, olha, 2.969 com 112, 3.081, que também está dentro da normalidade. A gente usa muito esses neutrófilos totais pra representar aquilo que eu falei, neutrofilia. Onde estiver tudo acima disso aqui, 79%, já é caracterizado a neutrofilia, ou acima de 7.940. E o zinófilo, né, que tem a função aí de defender contra parasitos, processos alérgicos ou intoxicações alimentares, porque ele atua mais a nível de intestino, né. E aí, o zinófilo, 1% foi encontrado, é normal de 1% a 6%, então tá tudo certo. 1% de 5.602, 56%. E aí eu tenho, dentro da normalidade, que é 50 a 600, esse número está normal. Basófilo, 0%. Por que 0%? Porque é muito difícil você encontrar um basófilo, né, na circulação periférica. Porque normalmente os basófilos são produzidos e eles migram para tecidos como fossas nasais, né, nasofaringe, orofaringe, né, intestino. Por que, pessoal? O basófilo faz parte da produção de estamina, né. Então, ele faz parte das hipersensibilidades do tipo 1. Quando você tem uma hipersensibilidade, que você produz IgE, um anticorpo relacionado à hipersensibilidade do tipo 1, esse IgE vai procurar um basófilo e se conecta ao receptor do basófilo. Então, quando você entra em contato com o alérgeno, que você já produziu IgE, esse IgE encontra o alérgeno e ele estará ligado ao basófilo. Olha lá, eu gosto de desenhar. Então, está aqui o basófilozinho, né, basófilo. Na superfície do basófilo tem aí o receptor, né, de... Esse amarelo aqui deu ruim com branco, hein? O receptor aí, né, de IgE na superfície do basófilo. E aí, esse receptor de IgE, quando você produz um IgE qualquer, IgE vem e se liga aqui, ó, na superfície do receptor. E aí, quando você entra em contato com o alérgeno, né, o alérgeno vem, se liga ao IgE, olha, ele se ligando aqui. Quando isso acontece, né, o IgE manda um sinal transmembrana para o basófilo e o basófilo, que é produtor de estamina, degranula o quê? A estamina. Aí dá ruim, né? Aí deu ruim, meu amigo. E aí você começa a ficar com narigão de batata, né, espirrando, você começa a ficar, né, alérgico, certo? Sentir os sintomas, os sinais e sintomas da alergia. Até por isso que você não encontra muito basófilo na corrente sanguínea, porque eles são produzidos e migram, né, para outras partes aí da sua constituição. E aí, pessoal, nessas situações aí, adversas, né, você pode encontrar, se a pessoa estiver com o quadro alérgico muito acentuado, aí sim, você pode encontrar muito basófilo. Ou se ele estiver com leucemia, também você pode encontrar muito basófilo na corrente periférica, é uma característica de leucemia, tá, mieloide. E aí, olha, tanto é comum você encontrar 0%, que o valor de referência é de 0% a 3%, certinho? Acima de 3% já deu ruim, né, ou é processo leucêmico, ou é processo alérgico, certo? E aí, o valor absoluto é de 0% a 200%, então aqui tá tudo certo, tá tudo normal. Linfósito, 34%, é comum você encontrar de 18% a 40%, certo? E aí, nesse 18% a 40%, tá dentro do normal, então aqui está 34%, tá ok. 34% de 5.602 é 1.905, que tá dentro também da normalidade, que é de 1.000 a 4.000, certinho? E aí, quando a pessoa está com infecção, né, dentro daquela continuidade, o neutrófilo promove fagocitose, assim como o monócito promove fagocitose, o monócito apresenta o antígeno para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4 se ativa e apresenta o antígeno para o linfócito B, o linfócito B produz anticurbo. Então, quando você está com a inflamação aguda, qual tipo de célula que está presente promovendo fagocitose? É neutrófilo bastão e neutrófilo segmentado. Então, toda inflamação aguda, você vai ter neutrofilia, tá bom? Vai ter um aumento do número de neutrófilos, certinho? Assim como, nessa circunstância, você pode ter também um aumento leve de monócitos. Nessa situação, pessoal, a próxima etapa, o monócito apresenta para o linfócito, começa uma expansão clonal de linfócito. Então, quando você tem esse quadro aqui, acima de 40% ou acima de 4 mil linfócitos, você está tendo uma linfocitose. 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 E aí, essa linfocitose, pessoal, é característica que você já está entrando num quadro de estartar linfócito para a produção de anticorpos. Então, quando você bate o olho no leucograma, né? Eu já estou te ensinando aqui a interpretar o leucograma, que tem uma linfocitose em andamento, você pode perceber que essa pessoa já está produzindo anticorpos. É nessa etapa, né, que se você fizer uma sorologia, lá na imunologia, você vai começar a perceber a presença de anticorpos. A pessoa está com covid, né? Vamos falar da atualidade, não é isso? A pessoa está com a doença atual. Você vai, obviamente, pegar ali o leucograma dessa pessoa e vai observar, se tiver muito linfócito, ela já está produzindo anticorpo, que normalmente acontece ali após o 14º dia. Então, se você pegar um hemograma ali dessa pessoa, na primeira semana, nos primeiros 7 dias, o que você vai encontrar nessa pessoa? Neutrofilia. Depois, nos próximos 7 dias, na segunda semana, o que você vai começar a enxergar ali? Muito linfócito, ou seja, ela estará produzindo ou estartando a resposta moral. E aí, depois de 2 semanas, no caso dessa doença, ela vai começar a produzir os primeiros anticorpos, que são a classe IgM. IgM são os primeiros anticorpos que vão aparecer. Depois, troca-se a classe de anticorpo, eu tenho IgG. Tá bom? E aí, pessoal, você vai ver muito linfócito no leucograma nesta fase, certo? Se for um estágio gripal, que se resolve em até 14 dias, na primeira semana, você já vai ver muito neutrófilo, tá bom? Na segunda, muito linfócito, já com produção de muitos anticorpos. Anticorpos, certinho? E se resolve rapidamente, ok? E aí, no final de tudo, os monócitos entram em ação para promover a limpeza do organismo, né? E aí, você vai ver uma monocitose. Então, monocitose isolada, ela pode significar que você já está vencendo a inflamação. Simples assim, tá bom? Então, ou se você está com mononucleose infecciosa, aí você vai ter aumento de monócitos e linfócitos, tá? Quando apresenta também linfócito atípico. O que é o linfócito atípico? É aquele linfócito que está ativado, é aquele linfócito imaturo que está ali, porque o linfócito entra em expansão clonal, e aí você começa a ver muita tipia linfocitária em quadros em que eu tenho a resposta inflamatória humoral estartada, né? Como o caso da mononucleose infecciosa, entre outras doenças mais virais que estimulam esse tipo de quadro, tá bom? Certinho? Então, pessoal, olha só. Analisando aqui esse leucograma, eu tenho sempre as contagens relativas, né? E também tenho sempre as contagens absolutas, aonde a porcentagem em relação à questão absoluta, eu tenho o valor absoluto destrinchado de cada uma dessas células. E aí, comparando como a gente fez os valores de referência, né, absolutos e relativos, eu vou chegando a conclusões clínicas se essa pessoa está numa resposta inflamatória aguda, se essa pessoa está numa resposta inflamatória crônica, se ela está numa produção de anticorpos ou não. E aí, deixa eu apagar toda essa coisa que eu fiz aqui. Pronto, tá? Eu tenho aqui, como o leucograma está normal, a minha proteína C-reativa também estará normalzinha, né? O normal é inferior a 5mg por litro de proteína C-reativa, né? Então, como está tudo normal, a resposta aqui é inflamatória, não tem. Então, a proteína C-reativa vai dar valores normais abaixo de 5mg, tá bom? Olha aqui. E agora, nesse outro caso aqui, você observa, olha, 15% de bastão, né? 16.000 leucócitos. Isso aqui já é uma leucocitose, tá? Leucocitose, leucocitose, certo? Leucocitose. Se já é uma leucocitose, pessoal, 15% de bastão já é um desvio à esquerda, porque o normal é até 8%, então tem aqui um desvio à esquerda, presença de células jovens, né? E são os neutrófilos, olha, bastão. 15% já é alterado, acima de 8%, né? 2.400 já é alterado, acima de 840, ou seja, eu tenho neutrofilia. Então, leucocitose com neutrofilia é o quê, pessoal? Inflamação. Essa pessoa está com inflamação aguda, neutrofilia. Está promovendo fagocitose, inflamação e demaciação, né? Em algum local que ela está precisando. Seja por uma infecção viral, bacteriana, fúngica, né? Ou algum processo inflamatório, né? Qualquer. E aí você percebe, olha, claramente, 90.79. É uma infecção bacteriana. Mas, pessoal, que mágica que é essa, né? Bom, pessoal, isso é sugestão, tá? Neutrofilia com PCR alto aqui, olha. Acima de 80, eu posso sugestionar a infecção bacteriana, olha lá. O que pode ser a PCR alta? A proteína ser reativa alta, surge na maior parte dos processos inflamatórios do corpo humano, podendo estar relacionada com diversas situações, como presença de vírus, fungos, bactérias, problemas no fígado, doença cardiovascular, HPV, reumatismo e até câncer, por exemplo. Em alguns casos, os valores da PCR pode indicar a gravidade da inflamação ou infecção. Por exemplo, se eu tiver uma PCR alterada entre 3 e 10 miligramas por litro, geralmente indicam infecções ligeiras, como gengivite, né? Gripe ou resfriado. Então, lá, deu neutrofilia com PCR entre 3 e 10, pode ser uma gripezinha ou resfriado qualquer, certinho? Entre 10 e 40 miligramas com neutrofilia, pode ser sinal de infecções mais graves, como, por exemplo, o herpes vírus tipo 3, que é a varicela ou catapora. ou infecção respiratória, né? Quando eu tenho aí um resfriado que evoluiu para uma síndrome respiratória. Então, tem um PCR de 10 a 40, um pouquinho mais grave, tá? Agora, nesse caso aí, mais de 40, lembra que deu 90.79, com neutrofilia, por isso que eu falei, isso pode ser uma infecção bacteriana, porque geralmente, quando o PCR está acima de 40, indica infecção bacteriana. Ah, rapaz, agora eu sei como olhar no leucograma, ver neutrofilia e com o auxílio do PCR, ainda falar, para a pessoa falar, você pode estar com infecção bacteriana, né? Você pode estar, nesse caso aqui, com infecção viral, certo? Então, PCR ajuda muito nessa distinção, né? pelos valores. E agora, acima de 200, com certeza, esse paciente deve estar na UTI, com sepsemia grave, deve estar internado, porque mais de 200 PCR pode indicar sepsemia, situação grave que coloca em risco a vida da pessoa. Está na inflamação muito forte, tá? Normalmente, isso ocorre com infecções ou inflamações no sangue. Então, olha, isso ajuda muito, né? 15% de bastão já é desvio à esquerda com neutrofilia, olha, aumenta o número de neutrófilos, né? 9.760 neutrófilos, mais 2.000, dá mais de 10.000 aqui. Desses 16.000, mais de 10.000 são só neutrófilos. Então, neutrofilia com desvio à esquerda. Olha o tanto de neutrófilo presente aqui, gente, tá? O normal é de ir até 7.800, em 40, somando os dois aqui, está mais de 10.000 se eu somar esses dois aqui, olha, neutrofilia, tá bom? E o eosinófilo nem percebi aqui, porque tem muito neutrófilo, né? Linfócio está baixo, porque tem muito neutrófilo, tá bom? E monócito aqui também contribuindo, olha, 1.600, como eu falei, ele contribui no processo de fagocitose e apresentação de antígenos. Então, ele também pode estar presente nessa primeira etapa aí de resposta inflamatória aguda. É incrível isso, né? Quando a gente consegue ler os números dentro do leucograma, a gente começa a associar e encaixar as clínicas que já aprendemos até aqui. Olha só que maravilha, né? E aí, nessa outra situação aqui, olha, agora complicou, né, professor? Porque eu fiz a contagem diferencial e eu encontrei nessa contagem diferencial mieloblasto. Aí deu ruim? Mas calma, gente, vamos analisar, né? Se eu achei 2 mieloblastos, eu não posso encontrar quantidade de precursores mais velhos em menor quantidade. Olha, eu achei 6 promielócito, né? C8 mielócito, 10 metamielócito, 12 bastão, 30 segmentado. O que você percebe aqui? Uma regra de escalonamento. Se está escalonado, isso aqui não é leucemia, tá? Então, se está escalonado, aonde sempre o precursor mais jovem está em menor quantidade do que o precursor mais velho, isso aqui está escalonado, isso não é leucemia, isso aqui é reação leucemoide. Essas reações leucemoides, elas acontecem em infecções muito graves, né? Por exemplo, infecção bacteriana grave, tipo pneumonia por streptococcus pneumoniae, não é? Meningite por Neisseria meningitides, certo? Isso pode levar a um quadro de hiperprodução de neutrófilos, certo? E como num campo de batalha está ocorrendo muitas mortes, a minha medula numa forma desesperada de suprir a necessidade de mais neutrófilos, ela começa a jogar os bastões na corrente sanguínea, acabou o bastão, ela começa a jogar a metamieloste, vai maturar lá na corrente sanguínea, né? Aí começa a jogar a mieloste, mas tudo de forma escalonada, como você está vendo aqui, olha. Então, não tem uma lesão em um clone específico, está escalonadinho, né? Isso é reação leucemoide neutrofílica. Assim como você pode ver também uma reação leucemoide desse jeito com aumento do número de monócitos e linfócitos, tá? Pode ser uma reação leucemoide linfocítica ou monocítica, ou ainda quando você está com estrongiloidias ou infecção alimentar muito grave, você pode ter uma reação leucemoide e eusinofílica. Tudo depende da função da célula, tá vendo? E da gravidade do problema para gerar uma reação leucemoide. E aí você percebe, 30 mil, ah não, 30 mil, né? Leucosta e a leucemia. Não é. Está escalonado. Está tudo certo. Ok? Tem muita célula, tem um desvio esquerdo muito agudo, mas isso é desvio à esquerda escalonado. Isso não é leucemia, isso é reação leucemoide. Tá bom? Certinho? Essa presença de células blásticas de forma escalonada, ok? Isso aí é uma situação que pode acontecer, como eu falei, reação leucemoide neutrofílica nesse caso aqui, tá? O escalonamento tudo certo. Agora nesse outro caso aqui, olha, você observa uma quebra de escalonamento. Os mesmos 30 mil, né? Leucosta, mas olha, dois, apareceu dois meloblastos, opa, zero promelostos, deu ruim, quebrou escalonamento. Oito melostos, dois metamelostos, deu ruim, quebrou escalonamento aqui de novo. E aí nessa situação aí, pessoal, de quebra de escalonamento, né? Isso é leucemia, tá bom? Então desvio à esquerda não escalonado, isso é leucemia. Agora, se é leucemia, é mieloide ou é linfóide? Bom, a quebra de escalonamento ocorreu na linhagem de, na linhagem mieloide, olha, mielócito, promielócito, tá bom? Metamielócito, isso é tudo linhagem mieloide, olha o nome mieloide aqui, mielo. Então, leucemia, mieloide, né? Então, células glásticas com quebra de escalonamento, certo? Isso é problema, duas quebras de escalonamento aqui, olha, tá bom? Aqui e aqui, certo? Isso é leucemia, a linhagem afetada, mieloide. Agora, é aguda ou é crônica? Isso aí depende do número de células glásticas presentes. Eu contei aqui, quais são as células glásticas? 2% mais 8% 10% mais 2% 12% 12% é maioria em 100%, pessoal? Não, não é? Então, 12% é minoria em 100%. Então, nesse caso, como é minoria, é crônica. Então, leucemia, mieloide, aguda ou crônica? Aguda, se tiver um predomínio de células glásticas. Como aqui não tem, é só 12%, e predomínio se tivesse acima de 51%, não é? Aqui, então, predomínio de células não glásticas, que é o que está acontecendo aqui, então, essa é uma leucemia, mieloide, crônica, tá? Porque eu só tenho 12% de células glásticas e 88% de células maturas, que são as outras aqui, olha, se eu somar dá 88%. Então, predomínio de células não glásticas é crônica. leucemia, mieloide, crônica, é a situação. E aí, se tratando de leucemias mieloides, a gente entra aí nas situações mais inusitadas, que nos levam a perceber que algum desses precursores aqui foram afetados, na célula tronco, eu tenho a divisão em tecido mieloide ou tecido linfóide. Tecido mieloide vai dar origem às hemácias, como a gente viu, não é? Vai dar origem às plaquetas, certo? E vai dar origem às células granulocíticas, como basófilo, granulócitos, que são os neutrófilos, monócitos e eosinófilos. Isso aqui tudo, olha, é tecido mieloide, tá? Depende do estímulo que eu dar para essa célula mieloide aqui, ela vai se diferenciar, né? Por exemplo, se eu estimular ela com fator de granulócito e monócito, ela vai, olha, fator de granulócito e monócito, vai se diferenciar em granulócito ou em monócito. E aí, no final, se for fator de crescimento de granulócito, se diferenciar em granulócito naquela linhagem, metromielócito, mielócito, metamielócito, até chegar em neutrófilo bastão. Se for em monócito, a mesma coisa, fator de crescimento de monócito gera monócito, fator de crescimento de eosinófilo nesse tecido mieloide gera eosinófilo, né? Então, interleucina 5, mais fator de crescimento de granulócito e monócito, mais fator de crescimento de eosinófilo dá eosinófilo, tá? E aí, no final, aqui, da mesma forma, basófilo, né? A interleucina 3, associada com o fator de crescimento de granulócito e monócito, mais o fator de crescimento de meg, perdão, de basófilo, vai dar basófilo no final. megacariosta, mesma coisa, né? A trombopoetina faz plaqueta, a eritropoetina faz hemácia, como a gente viu, né? Então, tá vendo? Tudo depende do estímulo. E aí, um desses cones aqui for afetado, né? Por translocações, mutações, por exposição, né? Afetou aqui, vai dar ruim, leucemia mieloide neutrofílica. Afetou aqui, vai dar ruim, leucemia mieloide monocítica. Afetou aqui, vai dar ruim, leucemia mieloide eosinofílica. Tá? Afetou aqui, né? Leucemia mieloide, né? Com expansão de eritrócitos, que eu tenho aí, a policitemia vera, né? Que não é aquela policitemia das altitudes, aumento de hemácias pela altitude elevada. Aí, é um problema, a pessoa pode estar a nível do mar, que ela vai ter eritrócita aumentado, tá? Afetou aqui, vai ter muita plaqueta, certo? Então, normalmente, nas leucemias mieloides, olha, pode afetar, dependendo do cone, se afetar, nessa linhagem, eu vou ter muito específico. Mas, se afetar nessa linhagem aqui, eu posso comprometer também plaquetas e hemácias, tá? Então, é comum a gente encontrar nas leucemias mieloides, né? Anemias, né? Encontrar trombocitose, aumenta o número de plaquetas, certo? Porque faz parte, né? Os eritrócitos e as plaquetas do tecido mieloide. E no tecido linfóide, né? Afeta apenas os linfócitos da linhagem T ou da linhagem D, certinho? Porque a única coisa que o tecido linfóide produz são linfócitos, né? T e B, certinho? E aí, olha, pra eu conhecer realmente, né? Quais linhagens foram afetadas, porque o hemograma, ele só me aponta, ó, tem um desvio esquerdo não escalonado, isso é sugestivo de leucemia, né? Mieloide, é sugestivo de leucemia linfóide, se eu ver linfoblastos. Mas nessa situação, pessoal, né? Eu consigo classificar por provas citoquímicas, né? As leucemias mieloides, né? Por exemplo, se eu colocar aqui a prova da mieloperoxidase, né? E do Sudam Black, eu consigo classificar em leucemia mieloide M0, M1, né? O que é um M0? Só tem mieloblasto, M1, tem promielócito, M2, tem promielócito, M3, você já vai ver outro tipo de célula aí, M4, M5, tem M5A e M5B, M6 e M7, tá? E aí, de acordo com as provas citoquímicas, né? da mieloperoxidase e do Sudam Black, você vai chegando nessas classificações. Então, para quem for trabalhar aí, né? Em bante-sangue, né? Quem for trabalhar com imuno-estoquímica, né? Vai passar por muito dessas provas aqui, olha, da mieloperoxidase e do Sudam Black. Para que serve a mieloperoxidase? Toda célula mieloide reage com a mieloperoxidase. Então, deu mieloperoxidase positivo, né? Você tá falando de linhagem mieloide. Deu mieloperoxidase negativa, você tá falando de linhagem linfóide. Certinho? E a questão do Sudam Black, né? Ele também caracteriza aqui essas presenças de linhagem mieloide. Outra coisa que eu posso fazer, além das provas citoquímicas, são as provas de hibridização em cito, que eu chamo de técnica de FISH. O que é a técnica de FISH ou hibridização fluorescente em cito? São sequências conhecidas de ácidos nucleicos, né? São primers que têm como objetivo identificar sequência complementar nos cromossomos em estudo, tanto em cromossomos em metástase quanto na intérfase. E aí a relação é revelada pela utilização de fluorocromo ligada a essas sondas e observada por microscopia de fluorescência. Então, nessa situação na técnica de FISH eu consigo enxergar aí as translocações, né? As mutações em quais cromossomos que ocorreram, como isso aconteceu, certo? De forma microscópica. Consigo ali parar a célula em metástase ou em intérfase utilizando colchicina, por exemplo, explode a célula e vou estudar o cromossomo junto com essa hibridização em cito, que são sondas que marcam o cromossomo e deixam ele fluorescente para que eu veja se tem ou não tem problema. Uma outra situação pode ter anticorpos como a imunosquenotipagem que utiliza anticorpos monoclonais, assim como a gente utiliza na tipagem sanguínea, conjugado com agentes fluorescentes que são fluorocromos, em que a reação é medida em citometria de fluxo, que é um aparelho, então você prepara o sangue colido com EDTA com fluorocromo e com conjugados fluorescentes e passa no aparelho e dessa forma o aparelho vai dosar a quantidade de receptores presentes na membrana dos leucócitos presentes nessa leucemia. E aí os precursores saem lá na contagem diferencial, HLA, contagem de CD34, CD38, CD117, 133, que são os precursores de linhagens imaturas. Marcadores granulocíticos, a célula vai ter muito aumento de CD13, CD15, CD33, CD65 e mieloperoxidase ativa. Marcadores de maturação, vai ter muito CD15, CD11B. Marcadores monocíticos, eu sei que afetou a linhagem de monócito, vai ter aumento de CD14, CD64, CD11B. Marcador eritróides, afetou a linhagem de eritróide, vai ter aumento de CD235A e glicoforina A. Marcadores megacariocíticos, afetou a linhagem de plaqueta, vai ter aumento de CD41, CD61, CD42. Está vendo, gente? Então, além do hemograma, o hemograma só aponta, pode ter um problema. Agora, o médico precisa saber especificamente qual linhagem ele foi afetado para promover um estadiamento e um tratamento adequado. Aí ele pede provas citoquímicas, que são mieloperoxidase sudanbeck, leque, técnica de FISH, para identificar ali as alterações cromossômicas que ocorreram, e imunofenotipagem, auxiliam ele muito nesse sentido. e aí a imunofenotipagem mais a citogenética associada com a técnica de FISH, entre outras técnicas de citogenética, a gente consegue chegar na questão das translocações. Olha, fiz aí a imunofenotipagem, fiz uma hibridização fluorescente em cito, e percebi uma translocação do cromossomo 9 com o cromossomo 22. imunofenotipagem detectou aumento de receptor CD19+, CD10, CD34, CD38 e CD13. E aí, nesse caso aqui, translocação 922 é o famoso cromossomo Filadélfia, tá? Esse cromossomo Filadélfia aqui, ele está relacionado a leucemias mieloides crônicas, tá bom? translocação 1221 e 11Q23, né? Então, são os problemas principais relacionados aí às leucemias mieloides, tá? Essas são as translocações presentes aí, confirma a leucemia mieloide, né? E, nesse caso, promove aí um tratamento farmacológico das leucemias mieloides. Se for aguda, né? presença predominante de blastos, normalmente o médico vai produzir, né? Uma resposta de tratamento primeiro de indução, que é aquela fase de ataque, depois uma fase de manutenção. Com os medicamentos citarabina e antraciclina, certinho? Esses são os dois fármacos utilizados. Ou ainda pode utilizar citarabina com danorobicina mais antraciclina, aonde 10% dos pacientes tratados com esses fármacos morrem devido à coagulação intravascular disseminada. Então, citarabina e danorobicina é um tipo de tratamento, mas 10% não sobrevive, né? Então, se for uma leucemia promielocídica, ou seja, a fetolinhagem dos promielócitos, pode utilizar a tretinoína, ou ácido todo transretinóico, que promove também síndrome de diferenciação da LPA, que ocorre nas primeiras três semanas de tratamento, caracterizado por febre, retenção de líquido, dispineia, dor torácica infiltrada pulmonar, derrame pleural, pericárdio e hipóxia. Nas leucemias mieloide crônica, as células não perdem a capacidade de diferenciação, você vai encontrar mais células diferenciadas do que blasto, tá bom? Por isso, crônica. Essa hiperplasia no setor mieloide da medula óssea leva a achar o típico nemograma como leucocitose, desvio esquerdo não escalonado e basofilia, como eu comentei com vocês, aumento do número de basófilo. Plaquetose, aumento do número de plaquetas, as leucemias mieloide crônica. E segundo Longo, em 2015, estima-se que a leucemia mieloide crônica seja responsável por 20% das leucemias em adulto e 2% das leucemias em crianças, com incidência anual de 1 a 2 casos a cada 100 mil indivíduos, tá bom? E aí, nesse caso, associada a uma anormalidade genética específica conhecida como cromossomo filadélfia, que é a translocação 9-22, é caracterizado que é a presença de leucemia mieloide crônica. Então, o médico está suspeitando, ele pede ali a pesquisa de cromossomo filadélfia, a gente faz isso em laboratório, verifica aí a translocação 9-22, certo? E constata aí a leucemia mieloide crônica, certo? E o tratamento é específico com citarabina antraciclina, ok? E aí pode, em alguns casos, entrar também a daunorobicina. Então, é identificada, essa translocação é identificada com translocação 9, onde o fragmento ABL soma-se com o BCR do cromossomo 22, provocando o cromossomo filadélfia. Olha, o fragmento ABL do cromossomo 9, não é? Ele transloca para o cromossomo 22, certinho? E aí vai dar a origem a isso aqui, olha, olha, o fragmento ABL aqui, tá? E aí, contra a parte desse cromossomo 22, perde parte da sua estrutura, né? Que vai ser translocada no cromossomo 9. E aí há um aumento do braço longo do cromossomo 9, tá? Com o fragmento BCR do cromossomo 22, e parte do ABL vai parar aqui, tornando o cromossomo 22 menor, um cromossomo 29 maior, e esse cromossomo 22 menor, que é o cromossomo Philadelphia, é caracterizado por leucemia meloide crônica. Mas dependendo da região da quebra, onde ocorrer a quebra, o pós-tá relacionado ainda, não só a leucemia meloide crônica, que é o mais comum, né? Se quebrar um pouco menor, pode estar relacionado à leucemia linfóide aguda, e um pouco maior a leucemia neutrofílica crônica, que não deixa de ser um leucemia meloide crônica, porém afeta também a linhagem específica dos neutrófilos. Então, 190 pares de base quebrados ali, relacionado à leucemia aguda, que é a menorzinha dos pares de braço do cromossomo Philadelphia. quando quebra muito, que é o normal que acontece, 210 a 230 pares de base, leucemia meloide crônica ou neutrofílica crônica, especificamente falando. Então, cromossomo Philadelphia presente vai dar situações inusitadas aí pra você. Então, nesse caso, a leucemia meloide crônica não foi encontrada qualquer correlação clara com a exposição a fármacos citotóxicos, tá? Então, não tem nenhum artigo que falar foi exposição à toxicidade farmacológica. E não existe evidência direta que surgiu de uma etiologia viral. Ou seja, nenhum artigo relatando diretamente a produção de leucemia por infecções virais. Leucemia meloide crônica, tá bom? Então, porque a gente sabe do potencial do HTLV em produzir leucemias, mas não nesse caso da crônica, tá bom? Os principais sintomas aí é de toda leucemia, tá? Cansaço, perca da sensação de bem-estar, diminuição, da tolerância ao exercício, anorexia, desconforto abdominal, saciedade precoce, perca de peso e sudorese, tá? Na epidemiologia, altamente, estigma-se que 10 a 30% dos pacientes são diagnosticados antes do aparecimento dos sintomas, o que é bom, é um bom prognóstico que inicia o tratamento e leva à cura. Cerca de 10% são diagnosticados na fase acelerada, o que já é ruim, e outros 10% na crise blástica, o que é pior ainda, tá? e aí evolução, né? A fase crônica, né? 3 a 5 anos, fase acelerada de 3 a 18 meses e a fase aguda de 3 a 6 meses. Então, quanto mais cedo diagnosticar, melhor prognóstico, certinho? Ok? Vou fazer alguns exercícios aqui para finalizar. Só um minutinho, vou pegar aqui alguns exercícios para a gente fazer. Nesse caso aqui, pessoal, né? Você vai encontrar exercícios também lá no seu pós-aula, certo? E lá no seu pós-aula, você vai fazer isso aí para mim, tá bom? Deixa eu só acessar aqui para mostrar para vocês aonde que vocês vão procurar ali no pós-aula. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui, então. Só mais um minutinho. é porque como eu estou fazendo stream, vai ficando lento o computador. Peraí. tá, foi tudo aqui. Peraí, pessoal. Oxe. voltou. Só um minutinho aí. Tchau. 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 Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui com vocês os exercícios de pós-aula, compartilhar aqui a minha tela de trabalho. Olha, então, pessoal, lá na sua disciplina prática aplicada em hematologia, lá no encontro 4, que é o encontro de hoje, você vai encontrar a atividade diagnóstica das leucemias. Aí você vai nessa atividade diagnóstica, tá? Vamos responder as questões que estão lá. Três pessoas já fizeram isso. Vamos visualizar aqui o questionário, certinho. Visualizando aqui o questionário. Universidade Federal do Piauí. Desde o final da década de 50, as técnicas citogenéticas clássicas têm sido utilizadas em pacientes com diferentes manifestações fenotípicas, com a intenção de se identificar alterações cromossômicas associadas a condição clínica associada ao cariótico 46XY, ou seja, é um homem, com translocação 922, 922, a gente viu com a translocação referente a uma leucemia mieloide crônica, tá bom? Então, letra C é a alternativa correta, certinho? Então, nesse caso, eu só queria saber se você conhecia sobre essa alteração do cromossom piladélvico, que é a translocação 922, relacionada à leucemia mieloide crônica, tá? Bora aqui, então, dentro dessa outra questão aqui da EPC-RH, a sinal é a alternativa correta. Na leucemia mieloide crônica, na maioria dos casos, podemos achar todas as alterações descritas a seguir. Leucocitose discreta, alteração no diferencial e basofilia, leucocitose numericamente normal, desvio à esquerda com blasto e basofilia, leucopenia, plaquetas normais, a gente viu que na leucemia mieloide crônica tem, né, um aumento no número de plaquetas, leucocitose alta, trombose, desvio à esquerda até blasto e basofilia, é a letra D aqui, olha, leucocitose alta, trombocitose, desvio à esquerda, não escalonado, obviamente, até blasto e basofilia, esta é a alternativa aí, porque leucocitose discreta pode acontecer, mas sem alteração no diferencial, vai alterar o diferencial, então não é a letra A. Leucocitose numericamente normal, pode acontecer, desvio à esquerda até blasto e basofilia, sim, mas faltou falar da trombocitose, que esta aqui está bem mais completa, leucopenia, não, tá, leucocitose alta, trombocitose, desvio à esquerda, até blasto e basofilia, letra D a mais, correta aí, certo, vou finalizar esta 2 aqui, são duas respostas, envia tudo e termina, e aí você vai obter aí a sua avaliação, sua nota, certinho, aí ó, sua notinha, né, já vai sendo contabilizado aí no seu ambiente virtual, certo, à medida que você vai fazendo os exercícios, ok, então está aí, né, um exemplo de exercício, tem esses exercícios também, eles existem na unidade 1, se você não fez, faça, tá, todo pós-aula aqui, olha, unidade 1, certo, tem o exercício, olha lá, atividade agnóstica, certo, no encontro 2, também, tem atividade agnóstica, certo, ó, atividade agnóstica, também no encontro 3, aí essa aula gravada aqui, pessoal, normalmente as suas aulas, você encontra aqui, ó, minhas aulas gravadas, no encontro 1, no encontro 2, eu já baixei, porque tem dificuldade, né, de clicar aqui, minhas aulas gravadas, e lá no seu, no seu, e quando você clica aqui, você vai ser direcionado para esse ambiente aqui, ó, exatamente isso, a gente está reunindo agora, né, tem, tem pessoas aqui, 20, 20 pessoas, né, estão aqui, junto com a gente, então, nessa situação aqui, a reunião está sendo gravada, quando eu parar de gravar, ela vai ficar aqui, para você assistir a aula depois, então, clicou lá, se você está logado, né, corretamente, no seu ava, vai vir diretamente para cá, aí tem gente que tem dificuldade, né, e aí, o que eu tenho feito, mas isso aí é uma promessa de acordo com o tempo, tá bom? Então, assim, se eu tiver um tempinho, eu vou pegar essa aula, eu subo para o YouTube, né, e aí sim, eu coloco um link aqui, só subindo para o YouTube, colocando um link aqui, que ela fica aqui, caso o contrário, você não achou, você entrar aqui na aula 2, ó, na aula 2, tem um link aqui, que eu já coloquei do YouTube, da nossa aula gravada, aí, então, eu já subi ela para o YouTube, você não precisa procurar aqui, ah, chegou no encontro 3, né, eu não sei se eu postei no encontro 3, aqui a nossa aulinha, no encontro 2, eu vou ver no encontro 3, aula, eu vou ver aqui, encontro 3, ó, tem aqui também, tá vendo, fui, tô, tô conseguindo manter, mas se algum dia você chegar, tipo, o encontro 4, a gente acabou de ter aula, eu vou para outra atividade agora, dia que eu tiver um tempinho, eu baixo essa aula no YouTube, coloco, se não tiver, tá aqui, entra em minhas aulas gravadas, tá tudo lá, tá bom, eu tô fazendo isso aqui, porque o semestre passado eu percebi que muitas pessoas teve dificuldade de atender essa novidade do ambiente virtual, certo? E aí, se não tiver aqui, né, porque nesse encontro 4, que é o encontro da aula de hoje, o que que tá escrito lá? Olha aqui, a aula será postada, mas já foi dada, é hoje, acabou a aula, ela já só para cá, as minhas aulas gravadas, tá bom? E aí, se não tiver nada postado aqui, é porque está aqui, agora você já sabe, tá bom? E aí, se eu tiver um tempinho depois, eu baixo isso para o YouTube, subo, fala. Eu acho que as aulas, só dá para assistir quem esteve participando, por isso que tem dificuldade, né? Não sei te falar, eu só sei que é assim que funciona, agora, quem esteve participando, é, ou não, eu não sei te falar, precisar, foi a Lúria que falou? Isso. Então, Lúria, eu não sei precisar, se isso acontece ou não. E aí, assim, o semestre passado, eu tive, realmente, muitos alunos procuraram, professor, por que que o senhor deixou de postar, tal? Não, porque tem essa, essa recomendação da coordenação, que não precisa mais postar, e as aulas ficam todas aqui. Então, assim, com o tempo, né, eu tenho mantido, é para facilitar para o aluno, certo? Mas, se não tiver, vocês já sabem onde que ficam aqui, e eu vou procurando manter sempre que possível, tá bom, pessoal? eu vou ficando por aqui, né, na próxima aula, a gente complementa aí mais casos de leucemia linfóide, faz alguns exercícios de leucemia linfóide, certinho, dentro dessa perspectiva, e caminha para hemostasia e coagulação, para encerrar a parte de hematologia. O que eu quero que vocês façam agora em pós-aula, quem não fez esse exercício, faça, e quem porventura deixou de fazer os seus resumos, se organize agora, faça os resumos, assistam às aulas anteriores, coloque o seu ambiente virtual em dia, porque uma outra ferramenta que eu tenho, pessoal, e eu acompanho por aqui também, é a questão da participação, né, do acesso ao AVA, entre outras coisas, o aluno está matriculado, se ele não tiver matriculado, aí ele não entra nessa estatística aqui, mas obviamente, se ele matricular futuramente, até para fazer uma avaliação, ele vai entrar. E aí, olha, nessa prática em hematologia e microbiologia, acessa a turma de vocês, coloco aqui para filtrar o aluno, tá bom? E aí, de maneira muito simples, eu consigo perceber que quem nunca cessou, o dia que você cessou, o horário que você cessou, então, eu percebo por isso aqui, a participação da turma, certinho? Então, você viu ali claramente, né, que tem gente que nunca cessou. Então, isso daí acaba, não, né, prejudicando você, porque você vai deixar para estudar tudo na última hora. É aquilo que eu falo, o conhecimento que você teve durante essas uma hora e meia, duas horas de aula, se você não fizer o pós-aula, um resumo, do jeito que eu expliquei, com exercício, pessoal, não adianta, não tem professor top no mundo que vai colocar conhecimento na sua cabeça, tá bom? Então, o que eu estimulo os alunos é sempre, terminou aqui, faz um resuminho, daquilo que você aprendeu, faz exercício, e fica olhando esse negócio durante a semana, porque semana que vem, quando a gente entrar em leucemia linfóide, a gente já vai ter condições melhores de entender essa leucemia, não vou falar de novo de escalonamento, de quebra de escalonamento, a gente vai mostrar imagens, vai fazer prática clínica, aqui de forma virtual, então, a gente vai ter esse momento, mas é preciso que vocês acessem, assim como eu tenho observado, que nem eu entrei aqui, que 5 pessoas do nosso grupo, de mais de 20 alunos, já entraram no pós-aula e já fizeram até os exercícios, ou seja, esse aluno está engajado, esse aluno está procurando crescer, tá bom? E isso é um conhecimento para a vida, interpretar um exame não tem preço, certinho? Então, fica aí a dica do professor Edwin, amo vocês, desejo a vocês uma boa semana, e até semana que vem, viu pessoal, onde a gente vai encontrar aí, para promover novos conhecimentos. Grande abraço, quem todos com Deus, e até semana que vem. Você manda que vem ter aula prática, professor? O calendário que eu mandei para vocês, não me recorda, Alessandra, deixa eu olhar aqui. Tá. É tanta aula, rapidinho eu olho aqui para você e falo. Tá. 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 A nossa próxima aula prática, Alessandro, vai ser no dia 1 do 4, tá bom? E semana que vem eu vou dar uma prática online aqui de visualização de blast, igual eu fiz semana passada, a prática presencial mesmo vai ser dia 1 do 4, lá na faculdade, tá? Tá bom então, obrigada. Por nada, tchau. Tchau.